Olá turminha aqui acompanha o canal Impacto Brasil Leva estamos aqui ó direto de Salesópolis na seite do rio Tietê vamos mostrar aí um pouco dessa região um pouco de vídeo no nosso canal para que você possa estar acompanhando as nossas imagens nosso canal acompanhando o nosso trabalho seremos muito gratos vamos mostrar um pouco neste local da cidade de Salesópolis um pouco das nossas imagens no nascente do rio Tietê e aí ó olha só que bacana na entrada da cidade de Salesópolis nós temos aí esse portal da cidade olha só que bacana vou tentar pegar um pouco mais de perto para estar mostrando para vocês como é show de bola estamos na cidade de Salesópolis e vamos mostrar um pouco da nascente do rio Tietê olha só que bacana é o cartão postal da cidade de Salesópolis ponto de formações turísticas realmente muito bacana vamos acompanhar as imagens desse local aguardo vocês na sequência deste vídeo e aí galera dando sequência mais aquele vídeo no nosso canal aí aqui da trilha da nascente do rio Tietê com a nossa companhia a companhia de cada um de vocês vamos estar aí mostrando mais sequência da trilha aí para que fique registrada aí uma boa parte do parque da nascente do rio Tietê no nosso canal a gente vamos estar buscando aí ó para não deixar vídeo longo nós pegamos aí por parte né para não ficar aquele vídeo cansativo e para que você possa estar também nos prestigiando deixe o convite aqueles que não está inscrito ainda inscreva-se no nosso canal nós seremos muito grato a cada um de vocês e aqueles que está inscrito deixe o meu muito obrigado pela sua companhia paciência o qual tem tido com a nossa nosso trabalho né nosso trabalho que a gente vem tentando estar registrando momentos lugares importantes no nosso canal e a natureza faz-se presente no canal Impacto Brasil me leva hoje não é diferente viemos aqui na nascente do rio Tietê buscar aí imagens e informações para que vocês possam também estar nos acompanhando nos ajudando se possível aí compartilha o nosso vídeo canal e seremos aí muito grato deixa aquele comentários e se você tiver gostando vai lá e deixa aquele dedinho ali para que você possa estar deixando o seu joinha o seu gostei ou se não gostou também você pode estar aí comentando também na nossa comentário beleza vamos lá para esse vídeo aí vamos deixar por parte aí pessoal que é realmente é muito grande muito longo aí não fizemos aqueles vídeos muito longo mas realmente é sensacional incrível o que nós encontra aí durante a nossa caminhada no nosso trilho do nosso canal Impacto Brasil me leva esse aí é mais um vídeo para conhecimento buscamos aí informações aí o rio Tietê ele nasce aqui no município de Salesópolis na Serra já na Serra do Mar do lado de São Paulo e aí ele vai desaguar corta todas as grandes São Paulo ali passando por Mojita, Itacoaxetuba, Guarulhos toda parte ali da cidade de São Paulo junta-se com o rio Pinheiros e deságua aí em outros afluentes que eu não vou citar se eu não me engano é o rio Paraná mas não tenho certeza então portanto deixa aí em aberto para quem tiver essa certeza aí pode ir lá em comentários mas que o rio Tietê a extensão dele é bastante longa atravessa boa parte da capital paulista vamos lá para mais um vídeo e segue a nossa imagem acompanha o nosso canal um abração a todos vamos para mais esse cantinho de Brasil que aqui se chama cidade de Salesópolis para aqueles que não me conhece o meu nome é Gilson Machado e eu apresento o canal Impacto Brasil me leva só para vocês ter noção nós passamos no morro do outro lado damos uma volta fizemos contorno em todo o parque estamos voltando aqui olha só pessoal a imagem essa Samambaia aí é realmente show de bola muito bonita ela se faz presente aí em todo o longo do nosso percurso na serra olha só aqui é o gravatar né também muito bonito e a Samambaia mais que mais aparece aí por ser uma árvore tradicional aí dessa floresta região ela faz-se presente e aqui ó nós já estamos dando uma volta no quarteirão inteiro vai estar praticamente todo trecho percurso registrado aí para que se você tiver oportunidade de vir conhecer é tá temos um pouco de noção aí você vai dar a volta no no parque inteiro através dessa trilha aqui ó nosso canal tá deixando aí bem explicado aí tem bastante é visível para que você possa aqui ó temos mais um no vídeo anterior aí nós passamos aí por esses marcos aí ele você dá a volta aí ela vai sair aqui ó o portal e na nascente na nascente é bem próxima portaria mesmo e a trilha aqui ó vai dar acesso lá de volta aqui nós estamos meio a floresta na mata atlântica e aí você vai ver mais imagens vamos tentar buscar aí não sei se vai ter a cachoeira se tiver a cachoeira provavelmente vai ser no próximo vídeo para não ficar muito longo e aí a gente já deixa o convite para que você possa acompanhar e olha só que bacana é uma variedade uma espécie de árvore diferente muito bacana mesmo e olha só e aqui tá um dia aqui na serra pouco já nublado para mais prática garoa né região da mata atlântica lá varia a temperatura durante o dia estava sol mas agora já mudou portanto aí nós ficamos aí devendo aquela imagem de algumas espécies de animais não conseguimos aí nenhum até porque teve a mudança né aqui dentro da do parque já teve mudança do clima já tá mais para garoa e chuva não conseguimos ficamos devendo aí essa parte para vocês mas olha só que bacana é um parque registrado dentro do nosso canal praticamente todas as etapas toda parte do parque vai estar no canal você vai estar buscando em vídeo diferente você vai ter noção do parque inteiro por completo no canal impact do brasil me leva essa aqui ó é aquela árvore que dá o pinhão né ela aqui é lógico ela por não ter o cultivo no manuseio de limpeza ela não tem né mas ela é aquela árvore que dá o famoso pinhão olha só que bacana é e dá ali trilha vambora vambora conhecer mais um trechinho aí já estamos aqui embaixo próxima portaria ali ao fundo olha só esses coqueiros também é muito bacana fica realmente chuva de bola olha só que bacana e essas trilhas aí também esses locais aí elas são realmente muito muito visível muito é clara para que você possa estar fazendo percurso sem nenhum tipo de problema olha só você vai dar ao longo do parque fazendo todo o percurso com a trilha visível e as identificações para onde você possa estar indo também então você aqui dentro do parque não tem nenhum perigo nenhum problema em estar se perdendo coisa assim se perdendo coisa assim e aqui nós vamos estar finalizando esse vídeo e esse percurso aí foi a área do bosque na sua companhia com a sua colaboração e paciência despeço mais de um vi com mais um vídeo para que você possa ter conhecimento através do nosso canal está lá embaixo já portaria fizemos o contorno subindo nessa trilha você vai acompanhar em vídeo diferente olha só nós subimos nessa fizemos todo o contorno até sair a volta no bosque deixo de antemão meu muito obrigado a cada um de vocês e peço para que vocês possam também estar acompanhando e mais um vídeo desse local um abração a todos fique todos com Deus esse foi mais um vídeo no canal Impacto Brasil me leva e aí